Agora nós vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, com hoje eu falo com a Carla Machado. Bom dia, Carla! Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre pergunta aí, e o tempo aí em Campo Grande também está frio? Bom dia, Carmel! Olha, está bem frio aqui em Campo Grande, viu? O céu está parcialmente nublado, às vezes sai um solzinho, mas assim, está bem frio. Eu mesmo agora aqui estou com dois casacos para aguentar esse frio. É, a mínima aí na capital foi de 9 graus, frio histórico. Mas, Carla, vamos lá, qual que é o destaque hoje aí em Campo Grande? Israel, a gente segue falando aí sobre as manifestações contrárias ao resultado das eleições desse domingo, que continuam no feriado de finados nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não aceitam a eleição do candidato ao PT, Luiz Inácio Lula da Silva, como novo presidente da República. Segundo informações levantadas pela nossa reportagem, a Polícia Rodoviária Federal encerrou, nesta terça-feira, 26 pontos que estavam obstruídos nas rodovias federais. Mas, na manhã desta quarta-feira, dois pontos ainda continuam bloqueados, que são na BR-163, em Dourados, e na BR-267, em Maracajú. Em relação às rodovias estaduais, não há mais nenhum ponto bloqueado, apenas trechos com manifestações. Porém, o trânsito de veículos e caminhões está fluindo normalmente. A PRF informou ainda que até o final do dia pretende acabar com esses dois pontos bloqueados também. Mas, ouvintes da nossa rádio nos enviaram que no quilômetro 124 da BR-267, em Nova Andradina, e na BR-158 e na MS-240, em Paranaíba, também estão parcialmente interditados. E a PRF também informou a gente que multará quem bloquear as rodovias sem autorização em R$ 5 mil para os manifestantes e R$ 17 mil para os organizadores. A gente segue acompanhando aí de perto, Israel. Carla, só para a gente fechar a nossa pauta aqui ainda sobre este assunto, também está acontecendo manifestação em frente ao Comando Militar do Oeste? Isso, Israel. Cerca de uns 5 mil manifestantes estão lá em frente ao Comando Militar do Oeste, na Avenida Duque de Caxias. Fecharam duas faixas, somente uma faixa na via que os veículos estão conseguindo transitar. O trânsito lá está muito lento, mas segue assim uma manifestação pacífica.